E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles Esse aqui é um JRPG que ficou obscuro durante o ano de 2022 aí, não tem muita gente que jogou o jogo Mas a gente traz aqui pro canal porque é bom Aparentemente tem uma história bacana Simbora galera, vamos continuar aqui, a gente tinha que encontrar a nossa irmã Xunia Que foi pra montanha, fugiu da gente Fugiu da gente não né, se escondeu lá E a gente tinha que se encontrar com ela à noite Vambora, Monte Tabari Se a gente estiver chegando no vídeo aí, eu já agradeço a presença Mete aquele like, se inscreve, comenta, tudo aquilo que tem direito galera Vambora Que estranho, até mesmo os grilos ficaram em silêncio E isso é cheiro de sangue? Ô louco, o cara sentiu cheiro de sangue Será que a irmã dele tá naqueles... Você sabe né Ela disse que estarei me esperando aqui, mas... Xunia Xunia Xunia, cadê você? Que maluco Ih, é sangue? Tem sangue aqui, mano Será que alguma coisa aconteceu com ela? Xunia Xunia, onde é? Cadê você minha filha? Ela sumiu She's gone, galera Ela desapareceu É óbvio que não dá pra subir por aqui, né Tem um bicho pra gente lutar aqui, ó Já starta combate aqui pra grindar Vamos lá, Baiacu Flash Flash Slash Morreu, acabou Opa, deu miss Eu sou muito forte pra vocês Eu mato vocês por puro esporte, puro prazer Sinto prazer em matá-los Crianças Não assistam esses vídeos Não assistam esses vídeos de eu falando besteira Dos seus pais por perto, beleza? Eu sei que eu tenho inscritos na idade aí da... Beirando a idade do crime aí Então não assistam esses vídeos com o papai e mamãe perto Ah, o Orc é um lobo, galera Olha, que interessante Então, um Orc é aquele bicho que a gente A gente achou que tinha feito aquelas coisas lá na cidadezinha É um lobo Ele é um cachorro selvagem Eu quero pegar nível 4 Tô quase pegando nível 4 Antes da gente fazer essa tal... Esse tal diálogo com a Xunia O que que tem aqui? A trilha de sangue dela é pra vir pra cá pra cima Mas vamos ficar pra baixo primeiro Vê o que que tem Ela subiu por aqui, obviamente, né? É o único caminho Subi... Ah lá, o macaquinho E tem um inseto agora Morra, macaquinho Eu não curto muito essa câmera, galera Desse combate Olha como ela é afastada dos personagens Tudo bem que ela dá um close no nosso personagem Quando ele vai atacar Isso é legal Mas eu acho ela muito afastada Acho que ela podia ser mais próxima dos personagens Ou lateral, sabe? Lateral ou próxima Não curto muito câmera afastada, não Gosto da câmera próxima Eu acho que os RPGs tem que valorizar A arte, né? É... Ver a estética do jogo mais perto Esse tipo de coisa Por isso que eu curto RPGs pixel art Tipo Chain Decals Que a gente zerou no canal aqui Esse é um jogo que fez Quase tudo certo Quase tudo certo Com exceção de... Eu acho que ele podia ser um pouquinho maior Sabe? A gente zera o game E a gente fica sem saber quem são... O que que o... O que que rola, tá ligado? Como que o mundo vai se salvar do Harbringer Mão... Oshitor Oshitor Você levou um tempo pra chegar aqui, hein? Você está ferindo? O que aconteceu? Isso e aquilo Mas nada sério Só um arranhão Isso claramente não é só um arranhão Deixa eu dar uma olhada Coitada Ela foi atacada Hum, foi um orque Não, parecia um wrong Nossa, meu Deus do céu Não é esse o nome do jogo? Right and wrong? Eles me alcançaram Ah, olha só O que que atacou ela Foram aqueles caras, galera Estavam perseguindo ela Quem são eles? Meus perseguidores Eu pensei que eu tinha despistado eles Mas eles me encontraram de novo Perdoe-me, Oshitor Eu não previ isso Por favor, vá Eu sou o alvo deles Não há necessidade de você se envolver Como assim, filha? Sou o principal Oshitor? Oshitor Sou o principal É claro que eu vou me envolver Então, eu não vou me envolver Como eu pude deixar você nessas condições? Oshitor? Não se preocupe Não se preocupe Essa é a minha escolha Além do mais, eu tenho muitas perguntas para fazer a você E você é igual Você é igual ao papai Aí está Finalmente encontramos ela Você é igual a garota Se você se recusar Seremos forçados a Absolutamente não O que? Mononofu São guerreiros de integridade Vocês finiram uma jovem moça Isso é inesculpável Não há necessidade de você 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 Estou esforçando tanto Eu não vou deixar você se safar com isso O que? Você ousa interferir? O cara está tossindo O que está acontecendo? Não fique no nosso caminho Não fique no nosso caminho Eu não espendo seu fôlego falando com ele Só mate ele e pegue a garota Cara, mas esse cara está Parece que ele está doente O cara está tossindo, né? Chunya se juntou a party Olha que legal Ah, olha a câmera, galera Olha, eu tinha dito Que a câmera de lado Era mais legal, né? E a câmera agora está de lado Piercing Fang Fear Net Coloca o inimigo para dormir Não causar dano Olha Vamos colocar o soldado Para dormir Ah lá, botamos o cara Para dormir Legal Vamos bater na maga deles Morreu a maga deles Fringe Scald O que o Scald faz? É fogo? Eu deixo o cara queimando? Ah, eu deixo ele em brasas Olha lá Que legal Acho que esse cara morre agora Correu Eu vou bater nesse cara aqui Normal com ela Não, não Espera aí Vou me curar Vamos testar umas magias aqui Para ver como é que é Eu ganhei zelo Não ganhei? Toma Vou dar um critico nele Nossa, deu dois Ela é fraca, mano O ataque corpo a corpo dela É muito fraquinho Coitada Vamos tacar fogo no cara Ih, aumentou a velocidade Ah, mas ele foi atordoado Eu tô sem MP Pra usar o Ascend nele Eu fiquei super forte Mas eu fiquei sem MP Pra usar nele Não abatendo Até matar o inimigo Mais fogo Morreu Morreu Seguinte Ataque nível 2 Vamos colocar nosso ataque nível 3 Depois a gente ir com a nossa defesa Quem são essas pessoas? Eles definitivamente não são de Enakamuy Eu nunca vi ninguém vestido assim no Garoubun Eles estavam agindo de maneira estranha também Oshito, venha por aqui Espera, você não pode se mover nessas condições Isso é fácil de remediar, olha Ela vai usar cura Magia de cura Nossa, remendou até a roupa Caramba Incrível, ela curou a ferida instantaneamente E até mesmo as roupas voltaram ao normal Eu não sabia que magia fazia esse tipo de coisa É claro, você mora no meio do mato, numa fazenda Ih, a barriga dela Ah, eu tenho algumas rações se você quiser O que é isso? É uma coisa que eu vou fazer noia rimusa É um fruto Boa pra quando você estiver cansado Hummm 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 Ela realmente parece uma menina comum agora, né? Ei, Shunia, você se importaria de explicar o que está acontecendo? Ah, tudo bem. Eu entendo. E se você quiser, você vai me ajudar a esse Enna Kamui. Então, de uma hora pra outra, você estava aqui em Enna Kamui? Sim. Exatamente. Isso é um pouco difícil de acreditar. Por que você tem se referido ao meu velho como pai? Por que? O que quer dizer? Como assim? Por que? Ele é. Ah, ele realmente teve uma filha secreta. Obrigada pela comida. Agora vamos logo. Espere, aonde vamos? Então é óbvio, encontraram o papai. Caramba, vamos encontrar o papai. Maluco? Vamos encontrar o papai. Quantos brasileiros não estão felizes em ouvir isso? Pai ausente no RG. Para qual lado eu irei? Para cá. Esse é o lado que ela veio, né? Talvez tenha portal aqui. Portal. É por aqui. Ei, você está se desviando do caminho. Essas meninas são tudo loucas, né? A idade do crime. Olha só. Vou derrotar. Ah, droga. Ele startou o combate primeiro. Cuidado. Ih, maluco. Eu não usei item para curar. Olha aqui. Eu esqueci de usar minhas coisas aqui para... Para me curar. Moçãozinha. Essas paradas. Não tem problema, não. Morreu. Cadê nossos itens? Oi, ó. Dulls. Consumable. HP. Poison. Ih, mano. Ih, não tem como recuperar MP, não. Ai. Ferrou. Vou ficar sem MP. Eu estou sem... Olha, espera aí. Tem um baú aqui. Ah, esse aqui é de HP, mano. Droga. Então a gente vai sem MP até a próxima parte aqui. Eu sinto muito. Não terá magias, galera. Ah. Ah. Mata esse baiacu aqui. Baiacu é venenoso, galera. Não toque em baiacus. Na verdade, o baiacu, ele não... Não tem capacidade de inocular veneno, né? Ele carrega o veneno, mas... Eu acho que ele não... Não passa veneno pelos espinhos, não. É só pra se proteger dos predadores, os espinhos. E aí ele fica muito grande e não consegue morder ele. Comentem aí. Espalhem conhecimento sobre baiacuza aí nos comentários do vídeo aí. Mostra pra mim que vocês são inteligentes. Acho que o peixe venenoso com espinho é o peixe pedra. É aqui. Masa que... Eu nem tinha ideia que esse negócio tava aqui. O que é isso? Cidão ou algo? O que é isso? Algum tipo de altar? Vai em frente, Ashtor. Leve-nos para onde o papai está. O que exatamente você espera que eu faça? Eu estou decidindo voltar para o outro lado. Eu estou decidindo voltar para o outro lado. Faz aquela coisa com aquele barulho e aquele flash de luz. Faz funcionar. Que negócio é esse? Não sei o que é isso. Me desculpa, mas eu não tenho ideia do que você está falando. É louco. Porque se você for... Você não está falando sério. Você tem que saber como é que faz. Se você for... Você tem que saber como é que faz para ir para o outro lado. Hum? O papai disse que ele estaria logo atrás de mim. Mas se alguma coisa acontecesse, eu tinha que te encontrar. Eu acho que eu acho que ele me pegou para o outro lado. Eu não preciso ir para o outro lado. Ele deve ter sido capturado por aquelas pessoas más. Temos que resgatá-lo. Desculpa. Eu entendo que eu não sei, mas se eu não me engano, eu não me engano. Acalme-se. Eu entendo que você está preocupada, mas isso é muito, muito para eu poder aguentar. Para eu poder tancar. Porque... Ah, mas tem... O tempo é importante. Para ser honesto, Xunha. O que você me contou até agora é difícil de acreditar. Mas é verdade. Eu estava em outro lugar no momento e depois eu estava aqui. Teve um flash de luz e um barulho. Faz funcionar, por favor. Me leva de volta para a árvore, Xulan. Eu imploro. Calma aí. Eu não estou mentindo, eu juro. Não estou mentindo, eu juro. Eu não estou mentindo, eu juro. É verdade. Não tem ninguém que me engano, não é? Eu não te chamei de mentirosa. Então, você disse... Você disse Arvashulan? O quê? Eu já vim lá, não é? Eu acho que é de onde você veio. Eu conheço. Você conhece? Não, eu nunca ouvi esse nome. É algum vilarejo bem longe? Não me olha desse jeito. Talvez o Olo tenha ouvido falar disso. Já é quase manhã, vamos voltar. Olo? Velho da tribo lá. Tribo não, né? Chefe da vila. Olha, dinheirinho. Olha, quanto dinheirinho. Vamos. Vamos. Eu quero loot, galera. Olo? Crystal Stone. Vamos embora. O que tem para interagir aqui? É um altar misterioso. Nossa, que... Ah, eu não tinha percebido antes se o personagem não tivesse dito. Nossa, que personagem inteligente. Então, quer dizer que isso aqui é um altar misterioso? Caramba, mano. Nossa, o que que tá faltando pra eu poder perceber? Tem personagem inteligente. Isso é um altar misterioso. Belas e um budista sentado ali com o braço pra cima durante três anos. Vamos embora. Os jogos, às vezes, tem os diálogos inúteis, né? É um altar misterioso. Cara, eu percebi, tipo... É óbvio que é um altar. Às vezes só falta os caras colocar um... Ih, não tem bicho aqui. Ai, caralho. Bicho é o do chão. As vezes só falta o jogo colocar um indiano com o braço petrificado pro alto, porque ele não abaixa o braço há cinquenta anos, pra gente poder perceber que é um altar. O lugar é sagrado. Eu e minhas piadas xenofóbicas, né? Eu tenho que parar de rodar piadas xenofóbicas. Com pessoas de países estranhos. Ah, fiz outra piada. Desculpa, galera. Vamos vazar daqui. Sai fora. Olha o breu que tá à noite, mano. Não tem uma... Ih, já tá de dia. Que porra é essa? O que que é isso? Como assim? O que aconteceu aqui? Já é dia? Mamãe e Nekone devem estar preocupadas comigo. Mas vamos falar com o Olô primeiro. É, maluco. Cuida da família. Família está preocupada. Fale com sua família. Por que esse cara aqui tá com um ponto de exclamação azul na sua cabeça? E aí, maluco? Ah, olá, Olô. Tá tossindo. Tá tudo bem com você? Eu poderia dizer que não tinha nada pra se preocupar, mas eu estou sendo honesto. Eu não tô muito bem. Do que tá falando? Precisa de remédio? Tá tomando remédio? A gente tá, mas não parece que tá fazendo efeito. A gente é digno de pena, mas desde que eu fiquei doente, não temos tido energia para cuidar dos campos. Então, nossa colheita tá muito pobre pra poder comprar remédio caro. Se pelo menos um de nós estivesse saudável, poderíamos coletar as ervas e fazer nossas próprias medicinas. Mas como nenhum dos dois está catando coisas fora de casa... Se a medicina fosse mais efetiva... Ok. Acharam uma medicina para o casal fodido? Sim. Por que não? Eu não tenho conhecimento muito bom, mas eu vou tentar achar uma medicina pra vocês. Beleza, vamos lá. Vamos ajudar eles. Talvez alguém na cidade possa me recomendar um bom remédio. O casal que tá tossindo. Eu não tenho nada no inventário, né? Hand over the tombopo. Vou dar pra eles. Ah! Ah! Olha isso! Request! Eu já tinha uma medicina guardada. Um tombopo. Olha, ganhei. Caralho, é o que eu ganhei? Eu já ganhei item, mano. Pera aí. Eu já ganhei armadura, cara. Que isso? Tão rápido assim? Olha! Leather, couro, mano. Nossa, eu adoro couro. Olha lá. HP Globe. Isso aqui já tinha, né? Você ganhou item, sua desgraçada. Não ganhou nada, né? Coitada. Os pontos dela não tem como alocar. Ela já tá com os pontos alocados. MP e inteligência. Caramba, que missão fácil. A gente só pegou aqui, entregou cura pro maluco e tá tudo bem. Tem mais uma ali pra fazer, ó. Deixa eu ver. Olha, tem mais uma. Quem é essa mulher aqui? Os personagens não tem cara. Tudo mal feito. Jovem mulher casada. Oxito, eu posso pedir um favor a você? Ah, é uma casada. Meu marido trabalha em Rumoi. Poderia entregar o pacote pra ele? Entregar o pacote da mulher do cara? Vou entregar. Tudo bem, eu levo almoço pra ele. Preciso de sair de Enakamui pela estrada lá da capital. Tá, é o seguinte. Eu não vou lá agora, né? Obviamente. Eu vou primeiro fazer a missão da história. Pera aí. Pra cá dá pra sair. Não, tem que fazer a missão da história primeiro. Pra poder sair da cidade e fazer side missions, tem que falar com o tal do Oulo. Esse velho. Eu mesmo tenho como comprar uma spa. Não vou comprar porra nenhuma. Vambora. Eu já tô tão forte. Vou ver se eu compro uma planta aqui de me recuperar MP, né? Ah, não tem, mano. Tá de sacanagem que não tem. Só tem que recuperar HP. Caralho, que estoque ruim, mano. Agora também. Tô, tem, né? É estatal, esse mercador aí, estatal. Tem nada pra comprar. Nenhum request, vambora. Vamos lá, resolver a treta da menina lá. Eu não esperava você tão cedo. Você me trouxe notícias do meu pedido? Bom, na verdade eu tenho umas perguntas relacionadas a ele. Ah, é? E o que seria? Quem seria a menina? Posso saber seu nome. Eu velho é carado. Eu sou Shunya. Prazer em conhecê-lo, vovô. Chunya, mostra respeito. Ah, não se preocupe. A jovem Shunya tem algo a ver com a questão? Pode dizer que sim. Primeiro eu queria perguntar a você sobre um altar. Se é aquilo que ele era nas montanhas atrás da cidade. O que é aquilo exatamente? Hum, eu sei o que você está se referindo. Não é um lugar fácil de encontrar, não é? Não, não sei. Infelizmente, nem eu sei o que ele é. É uma relíquia de antes de Enakamuyi se formada. Eu não sei quem o fez, nem porquê ou quando. Hum, aquilo é ancestral? Hum, não sei o que é. Eu costumava cochilar lá, quando eu era um garoto. Ah, boas memórias. Mas por que você estava me perguntando sobre aquele altar? Sim. Eu descobrimos ele por acaso. E eu estava simplesmente imaginando o que seria. A outra coisa que eu quero te perguntar é... Já ouviu falar de um palavra chamado Arva Shulan? Hmm, Arva Shulan, não, não me lembro que é esse nome. Pode não ser o nome de um país. Talvez. É uma região remota. Tudo que eu posso dizer é que não tem lugar como esse em Yamato. Como eu suspeitava. E por que está interessado nesse lugar? Eu entendo completamente o quão improvável isso possa ser. Mas estou buscando a possibilidade do meu pai ainda estar vivo. O que é isso? O Pashpaku é... Eu ouvi direito? Não, mas... O Pashpaku pode estar vivo? Não, isso não é possível. O Pashpaku não está morto. O Pashpaku não está vivo. O Pashpaku ainda está vivo. E ele está em Arva Shulan. O Pashpaku? O Pashpaku? O Pashpaku. O Pashpaku? Você me deve explicações. Sim. É claro. E como eu disse antes... É relacionado ao seu pedido. Ele vai contar tudo para o velho. Será que o velho vai acreditar nele? Ah, entendo. Então não foi um mero ataque de Ork. Contra a história da menina, eu peço desculpas, mas eu não acho ela inteiramente incrível. Você acredita nela, Oshito? Não sei. Eu não sei o que pensar ainda. Oshito? Oshito? Tadinha, ninguém acredita nela. Se fudeu. No entanto, eu quero acreditar. O jeito que Shunya fala, me lembra do meu pai. É mesmo? Nossa Alteza, tem certeza que nunca ouviu nada sobre Arva Shulan? Estaremos gratos por qualquer pedaço de informação. O menor que fosse. Por favor, vovô, ajude. Preciso chegar até o meu pai e resgatá-lo. Se você não se importa e perder um tempinho, vocês podem olhar nos textos antigos. Os versos antigos são cantados por Sinotkanai. Algumas pessoas o chamam assim. Você deve falar com um Sinotkanai. Você sabe onde podemos encontrar um Sinotkanai? Nenhum com o nome Yogen, que vive nas profundezas da floresta oeste de Enakamuni. Eu não ouço nada dele em um bom tempo. Obrigado pela ajuda, Vossa Alteza. Vamos ver esse tal Yogen. Mostor, você percebe que será uma longa jornada. Muito bem. Não vou dizer mais nada. Vossa Alteza, posso perguntar... Posso pedir para você não mencionar nada disso à minha mãe? Hum... Não precisa ter preocupado. Não precisa ter preocupado, mas... Não precisa ter preocupado, mas... Não precisa ter preocupado, não é? Eu entendo que você não quer preocupá-la, mas... Você não acha melhor explicar a situação? Isso é... Bom... Eu prefiro evitar explicar, você sabe. Ah, sim, é claro. É porque o pai dele provavelmente chifrou a mãe dele, né? Então ele não vai querer falar. Bom, eu vou manter o assunto da Xunha em segredo. Mas pode ser difícil se ela fizer perguntas. Rapaz. Bom, devemos nos preparar para a jornada. Xunha, vem comigo para a minha casa. Eu prefiro poupar minha mãe de qualquer preocupação. Então, por favor, não diga nada sobre nosso pai. E... Eu prometi ao papai que encontraria ela com ele. Eu entendo. Então eu vou te esperar do lado de fora. Vou estar esperando, ok? Ok, eu volto assim que eu pegar tudo. Caramba, mano. A menina honra as promessas. Ela é uma mulher de princípios. É uma conservadora. Request... Ah, pedidos. Alguns personagens têm pedidos quando você fala com eles. Blá, 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 blá. Alguns... Eles são opcionais, mas várias recompensas que esperam se você cumpri-los. Ok. Ah, olha só. Tem tempo para fazer os pedidos, galera. Não pode ignorar por muito tempo, não. Olha aqui. Interessante. E aí, moleque? Ah, Oshito. Nekone gosta de fruta maoi. Sim, a favorita dela. Você sabe onde elas crescem? Na estrada de Sakura, ao oeste do vilarejo. Elas aparecem no caminho que vai para a floresta. Na próxima bifurcação, pegue à direita e você chegará num grande espaço aberto. Lembre-se, tinha um maoi. Tinha uma fruta maoi lá. Uma árvore de fruta maoi lá. Ok. Ah, esse moleque está doido pela irmã do protagonista, né? Ele é muito tímido para dizer que quer pegar as frutas para ela. Ele é um bom garoto. Ele é muito jovem para dizer e ir lá sozinho. Eu vou lá para ele. Eu vou lá, maluco. Eu vou lá. Para você conseguir dar umas bitucas nela. Eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos trazer para ele a... Porra, mas aí eu estou prostituindo a minha irmã, não estou? Eu gostaria de prostituir a minha irmã do protagonista por causa de uma fruta. Ah, mano, olha as coisas que o jogo faz a gente fazer, mano. Constituir nossa família. Vamos embora. Como é que eu vou direto para a estrada lá? E como eu vou abandonar as pessoas aqui logo? E logo fazer as missões? Eu tenho que ir na minha casa fazer a porra da jornada, né? Eu não tenho como ir direto. Eu tenho que ir lá na minha casa primeiro. Eu tenho que ir lá na minha casa. Eu tenho uma espada boa para comprar. Eu tenho uma espada boa para comprar. Não é verdade, né? Eu tenho que ir lá. Pronto, equipei. A roupa eu já estou com uma roupa boa aqui. Duas sandálias boas, olha só. Vou comprar duas, mano. Acessórios. Aumenta a defesa Stagger, defesa Veneno, Scout. Tá bom. Já comprei tudo que eu queria. Vamos embora. Vamos lá! Não dá. Não dá. Não dá. Longe de barulho. Longe do trânsito. Longe das milícias. Tome cuidado, Oshito. Não sei o que é, mas eu sou o irmão do Irawaji. Você sabe o quanto devemos à Vossa Alteza Irawaji. Eu espero que você complete a tarefa que ele te deu sem muita perturbação. Sim. Eu darei o meu melhor. E você, mamãe, por favor, cuide-se enquanto eu estiver fora. Querido irmão, eu quero ir com você. Nekone, você tem um importante dever de manter a mamãe segura e ajudá-la na minha ausência. Queixo para cima. Estarei de volta... Num pé e volto... Estou num pé e volto no outro. Sentirei sua falta. Yuru, tome conta de Nekone e da mamãe. Eu irei. Eu vou indo, até mais. Tome cuidado, querido. Caramba. A despedida da família. A menininha chorando. Tchau, irmãozinho. Vamos conseguir... Não, espera aí. É por aí que tem que ir mesmo? Cadê a menina? É por aí que tem que ir mesmo? Como é que eu faço a side mission? É essa a estrada? Estou esperando. Peço desculpa por ter demorado. Não, não. Está tudo bem. Está ruim, né? Será que vai ser uma jornada longa, eu pensei em dizer tchau para todo mundo. Desculpa. Hã? Você tem uma mãe bonita e que gosta de você. E uma irmãzinha pequena e doce. E você é o orgulho da família. Papai disse isso. O pai... Ele disse? Hã? Eu sou imensamente orgulhoso da minha mãe gentil e da minha irmãzinha também. Sim. Sim. Eu sou imensamente orgulhoso da minha irmãzinha. Eu sou uma irmãzinha também. Oshitor? É isso mesmo. Para isso, eu não preciso procurar a minha irmãzinha. Sim. Oshitor... Hã? Obrigado. Então... é o que o burn Revert é vermelho disso. Essa é a estrada aqui, que a gente tem que pegar pra poder entregar a marmita do cara e pegar a fruta do moleque. Ah Meu Deus Yamato Street Não é aqui não Vamos voltar Eu acho que é lá em cima Eu acho que é lá em cima Vamos voltar e vamos ver se é lá em cima onde a gente não podia passar Eu tenho uma teoria Eu acho que é pra cá Pro outro lado Vamos embora Ah Olha Olha Tem outro caminho como eu pensei Não mudou nada Era a mesma saída Olha o mundo aberto Do jogo Semi aberto Semi mundo aberto Tem bandidos aqui galera Tem meliantes criminosos Ah era um macaco velho Eu pensei que fosse um bandido Era o masqueico 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 Olha o masqueico Tomou Estão masqueico Não atordoa Não atordoa Matei o masqueico É um bom pombo Esse acordoamento dela Mais a porrada dele Eu tô preocupado em finalizar as side missions agora Olha o bandido Olha o bandido Vamos lutar com esses bandidos Esses são bandidos ou são caras que estão perseguidos Ah são bandidos São simples ladrões Simples ladrões Ele me atacou e morreu O fogo deixou ele Em debunk Ele me atacou e morreu Nível 4 Nível 4 Nível 4 Ahn Afeta as skills de combate Inteligência é bom Não é? Bom Eu não tô gastando muito MP por enquanto Vou botar inteligência Porque o MP não tá indo embora Será que é pra cá mano Que vem Tô em sérias dúvidas aqui galera Nossa Que que é isso? Que bicho é esse velho Que bicho estranho Que bicho estranho Não deu item nenhum Talvez eu tenha que É É É É Ah Deu Deu alguma coisa Talvez eu tenha que Apertar alguma coisa nisso Ah não Não tem que apertar nada não Ele só não deu nada mesmo Eu vou explorar mais aqui galera Eu realmente quero fazer A side missions no jogo Hum Vamos lá Sai A natureza me chama Meu fim será cruel Nas mãos dos masqueicos E dos leitos E dos leitos Olha tem Tem alguma coisa aqui Ah Sakuru street Sakuru street Kumoi pass É Sakuru highway Ok Ok Onde é que é o lugar? Opa Aqui na frente O marido da mulher Tá de guarda Pronto Pronto Trouxemos a lancheira do cara aqui Cadê O outro pedido A gente deu pra ele A parada Agora é só devolver É só voltar lá na mulher dele Ah Bom galera Eu entreguei a marmita aqui Da mulher aqui né Que era um dos objetivos Que a gente tinha que fazer O próximo objetivo Vai tá O próximo objetivo Vai tá do outro lado do mapa Não tem nem como a gente Fazê-lo Sem ignorar Fazê-lo sem ignorar a história A gente tem que só seguir O caminho normal Uma hora a gente vai conseguir Uma hora a gente vai conseguir Simplesmente entregar Pegar a frutinha lá E depois entregar pro moleque Vambora Eventualmente a gente vai Desbloquear um fast travel Nesse jogo também Eu acredito Não vai demorar muito Pra gente Viajar de um lugar pro outro Não Essa sofrência aqui do começo Ela não vai Durar muito tempo não Eu já peguei uns níveis bons Eu botei os dois No nível 5 Pra poder ajudar a gente Mais pra frente Provavelmente essa área É nível 3 A próxima é nível 5 Chegamos aqui Cinemática Diálogos Diálogos galera Diálogos Temos um longo caminho pela frente Vamos tomar Vamos pau Vamos descansar Aqui Bebe um pouco d'água Obrigada Obrigada Olá O colar dela está completo de novo O que aconteceu? O colar que o papai Deu pra mim Ficou que nem antes Você consertou pra mim Obrigada Obrigada Eu nem toquei nele Mas tá consertado Olha Realmente voltou Ao normal Não dá nem pra ver Aonde que tava rachado Isso é estranho Bom Tô feliz que consertou É tudo o que você tem a dizer O que mais eu diria O colar foi consertado Por razões desconhecidas Pensar sobre isso Não vai mudar nada Bom É claro Mas Se Isso não Incomoda você A gente muda de assunto O que é que você e o papai Estavam fugindo? O que é que aquelas pessoas Estavam atrás de você? Eu realmente não sei Papai subitamente disse Que tínhamos que sair Então aquelas pessoas Vieram atrás de nós Nós conseguimos escapar Eu pensei que estávamos a salvo Mas eles nos encontraram No último momento Pai disse para ir à frente Ele disse que ele se juntaria A mim logo Então eu pulei no anel de luz Como ele mandou Quando eu abri meus olhos Eu estava em um lugar estranho Eu imediatamente reconheci Como a terra natal do papai Ele falava muito dela Eu juro que eu estou falando a verdade Eu não mentiria Eu sei Eu acredito que você realmente Estava com meu pai Sério? Você acredita? Ah Acredito Tem tanto dele dentro dela Obrigada Dormiu? Parece que ela dormiu Provavelmente é a primeira vez Que ela se sente segura Desde que chegou Vou deixar ela descansar Eu vou deixar o meu pai Hp e mp restaurados Ih, ela aprendeu magia Caramba Maluco 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 Quanta magia nova Ok Só os tonics foram Ah O colar dela Que quebrou As magias Vem do colar dela Só os gems Elas buffam As habilidades As habilidades Ficam mais fortes Legal Legal Maneiro Ok Eu não leio Tutoriais Em poucos Eu queria salvar Meu jogo Galera Vamos usar Essas coisas No combate Aqui Testar Olha Também tem habilidades Novas Não, pera Essa é ela Né Vamos usar Aqui É bom Contra inseto E folha Ah Isso aqui Tem umas habilidades Novas Tá bom Vamos só Bater Shard Soulstone Quero testar Essa habilidade Ver como Que É Defende Deu miso Otário Bater Nesse maluco Tá Vamos lá Carregou Já Galera Fogo Nos dois Caramba É muito Forte Cara Ela Sozinha Mata Os bichos Desse nível Aqui Cacete A mulher A mulher É muito Forte Esse jogo Por algum motivo Tá me lembrando Tales of Zestiria A vibe Dele O gráfico Alguma coisa Quem jogou Zestiria Comenta no chat Você vai entrar em uma área A gente tem que fazer a missão do menininho Você vai entrar em uma área perigosa Ok Tá bom O jogo Eu tô entrando numa área perigosa Já entrei Tem bastante inimigo nela Fui pro lado errado 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 Vamos voltar Vamos voltar Ai meu Deus do céu O jogo avisou ainda Que a área era perigosa É pro outro lado Pô Tem como esquipar Essa parte da Da história Pra fazer missão Não Vambora Ah tá bem aqui ó A árvore que o moleque Ih batalha É Essa é a árvore que o moleque queria Com a fruta Eita porra O macaco albino Eu não vou deixar Eles não vão deixar a gente ir embora Com a fruta A gente vai ter que derrotar o macaquinho Pra levar a fruta Tá bom Vamos focar os acéclas Galeados Eita maluco Macaco não é nem forte Vamos carregar A gema A matadora de masqueicos Toma fuego Pronto Tá fraco né Masqueico Tá fraco Tá fraco Tá fraco Não consegue mexer Ah Eu vou ter que usar O que esse inferno ringue faz Poderoso contra teme Humanos Macaco é grass skin Caramba Caramba Deu muito dano Essa habilidade O macaco é grass skin É tipo o inimigo Que vive na grama Por isso que ele apanhou Ó A habilidade forte é essa Pegamos até nível C Ah lá Aprendemos impacto aquático Vamos aumentar nosso ataque Até nível 20 Quando o ataque pegar Nível 20 não Nível 5 Quando o ataque pegar 20 de dano A gente upa as outras coisas Eu consegui Obrigado Chunya Vamos levá-la para Kiuro Ela vai comer Ela vai ficar encarando O que é isso? Hum São deliciosas Ei Chunya Comeu todas? Meu Deus Filha da puta Comeu tudo O que eu vou dizer Para o garoto? Vou ter que dizer Que os macacos Comeram tudo Mano Ela comeu tudo Ah Eu consegui uma semente Sai 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 bicho Eu consegui uma semente Galera Vamos lá Entregar para o molequinho Caramba Volto quando eu tiver Entregue para ele Galera Ih mano Ele vai ficar feliz Que a gente trouxe Uma sementinha Para ele Ah Você me trouxe Uma semente Que cresce a fruta É um moleque Inteligente É como eles dizem Enakamui Não foi construído Em um dia Vou fazer melhor Para crescer Esta árvore Boa sorte Garoto Parece realmente Feliz Ainda bem Que acabou Tudo bem A menina Comeu a fruta Toda Request Complete Ganhamos um amuleto Esse amuleto dele faz Vamos ver aqui Equipments Aumenta HP e MP Ah O meu só aumenta HP Rapaz É bom Não é ruim O amuleto dele Caramba Vale a pena fazer Galera Essas side missions Olha só Bom Acho que eu vou encerrar Por aqui Eu fiz Duas side missions A gente avançou Na história Aprendemos um pouco Sobre a história De Papai É isso aí galera Obrigado por terem assistido Até o próximo vídeo Falou